Oi pessoal, tava aqui replantando umas plantas e resolvi passar uma dica pra vocês, ó. Eu tô usando um balde pra plantar, tá vendo? Esse balde aqui, a gente compra em supermercados, em loja de material de construção, ele é bem resistente, tem essa alça resistente. Aí eu peguei esse aqui, tava encostado ali no fundo do quintal, ele já tá com a rachadura no fundo, e resolvi mostrar pra vocês, ó, por que que eu uso ele? Porque ele é pra gente carregar esses vasos pesados, que tem terra, né, terra mais pesada. Esses aqui são bem altos, ó, até parece vaso mesmo, e tem a alça bem reforçada, tá vendo? Então é muito mais prático pra tá carregando os vasos que são mais pesados. E tem um preço bom, eles são bem resistentes, tem um preço... Esse daqui já tem uns... já tem mais de dois anos que ele tá aqui, ó, toma sol, chuva. Esse aqui também. Acho que eu tenho, acho que uns cinco vasos aqui que são plantados nesse tipo de balde. Tá vendo? Ó, fiz uns furos no fundo. Tá até sujinho de tinta aqui, que a gente usou na pintura da casa. Ó, esse aqui também, que ele veio, ele tava... eu coloquei terra nele, né? Eu misturei terra vermelha, quem conhece terra vermelha aí sabe que é bem argilosa, pesada. Então eu tenho uma mistura, que tem camadas de terra, ele fica pesado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí